Oi gente, tudo bem com vocês? Júlia chegando no canal para reagir a mais um vídeo junto com você. E hoje a gente tem mais um vídeo da Morissette, que é ela que tem voz lindíssima, né? É Morissette com Daring Espanto, na performance A Whole New World, que é Aladdin's Damn. Então, quero convidar você para assistir junto comigo, vamos lá? Ah, essa música é linda, 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 linda do filme Aladdin, né? Eu amo. Que voz lindíssima desse Daring Espanto. Ó, que linda. Que lindo! Que coisa mais linda! Que lindo! As we know that gets better I'll chase them anywhere There's time to spare Let me share this whole new world with you A whole new world That's where we'll be A place, a place A conscious place For you and me Ai, que delícia, gente! Wish Closet, on Wish 1075 Que delícia, que delícia, que delícia! A Morcette tem uma voz lindíssima E o Darren, espanto... Nossa, eu não conhecia a voz dele, assim, me apaixonei E essa música é muito especial, né? Porque faz parte do filme Aladdin E o filme delicioso de assistir Ai, gente! Que delícia, né? Ai, eu fico super feliz É um presente pra mim Eu ouvi a música na voz da Morcette Eu gosto muito da voz dela E fico muito contente De ter contado com a participação de vocês Pra assistir esse vídeo Então fica aqui o meu carinho O meu abraço pra todos vocês O meu muito obrigado mais uma vez Não esquece de curtir o vídeo E nós nos vemos num próximo vídeo Tá bom, gente? Tudo de bom pra vocês Tchau, tchau!